O Flamengo não encontrou dificuldades e venceu por 3 a 1 Tajeres da Argentina pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O fato curioso é que após o confronto, o time argentino surpreendeu e arrumou o vestiário antes de embarcar de volta para o seu país. Nas redes sociais, o time argentino publicou uma foto com a legenda Valores, Espírito de Melhoria e Esforço para Continuar Crescendo. E nela, conseguimos ver o vestiário limpo e em perfeitas condições, com presentes e uma mensagem deixada pelo clube. Entre eles, uma lembrancinha da loja oficial do time, o livro Maravilhas de Córdoba, que mostra diversos pontos turísticos da cidade natal do clube, com fotos, mapas e textos, além, é claro, de uma cartinha escrito. Futebol une fronteiras, Mística Alba e Azul para a Cidade Maravilhosa. Em outra publicação, os hermanos explicaram que esse é um gesto comum do time para com os adversários, com o objetivo de mostrar respeito, humildade e o fair play esportivo da entidade. Flamengo e Tagéria se reencontram no próximo dia 4 de maio, desta vez no estádio Mário Alberto Camps, em Córdoba, pela quarta rodada da Libertadores.